Oi, oi, amores! Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Olha aqui o doce de leite cremoso que eu vou te ensinar a preparar hoje. Feito rapidinho e uma delícia. Perfeito aí para fazer uma torta banoffee, para passar no pão ou para comer de colher mesmo, gente. A gente começa aqui caramelizando meia xícara de açúcar, cuidando para não queimar, tá? Não deixe ficar muito escuro para não ficar amargo. Quando o caramelo estiver todo derretidinho, vocês vão adicionar duas colheres de sopa de manteiga sem sal. E aí, mexa até derreter essa manteiga, cuidando sempre para não queimar. E depois é hora de adicionar aqui uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, mexendo sempre. Fogo baixo, vai adicionando e mexendo e ele vai adquirindo a consistência. Quem vai decidir a consistência é você mesmo. Se quiser ele mais firme, deixa mais tempo. Aqui eu quero ele bem cremosão, então eu deixei até aparecer o fundo da panela. Eu deixei esfriar em temperatura ambiente e ele ficou nessa consistência aqui. Hoje aqui está em torno de 18 graus e ele endureceu bastante, olha gente. Então, se quiserem uma consistência um pouco mais cremosa, deixem menos tempo. Se quiserem ele não muito doce, podem bater ele depois de pronto com uma caixinha de creme de leite na batedeira. Ele vai ficar super cremoso. Ou ainda, podem variar o sabor adicionando uma colher de sopa de cacau em pó. Você decidiu o que fazer com ele. Espero muito que tenha gostado da dica de hoje. Inscreva-se aqui no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Um beijo especial para a Josefa, que estava com saudade da minha voz. Obrigado pelo carinho. Um beijo especial para a Josefa, que estava com saudade da minha voz.